Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida. Que Deus lhe abençoe sempre e jamais perca a fé em Deus. Que o milagre irá acontecer. O que você perde quando ganha? Sim, ainda que não percebamos, todo ganho tem uma perda em seu avesso. Por exemplo, vou me mudar para um outro país porque quero ter uma vida melhor. Consequentemente, vou perder um tempo precioso ao lado de familiares que amo. Um tempo que nunca mais volta. No evangelho de hoje, Jesus reflete sobre isso. Ele diz que a adesão que nós fazemos a ele vai nos impor naturalmente muitas perdas. Se quero ter uma vida de santidade e compreenda como santidade uma vida com dignidade, terei de renunciar a tudo o que representa um empecilho para a minha santidade. Pessoas e situações que não contribuírem para o que pretendo alcançar de mim, não podem continuar tendo comando sobre a minha vida. Relacionamentos abusivos, por exemplo, não contribuem para que eu alcance o melhor que Deus colocou em mim. A reflexão é muito concreta. O que nós precisamos cortar da nossa vida para que não venhamos nos perder de nós mesmos? Obrigado pela sua companhia. Grande sobre nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém.